Vamos começar com uma cara limpa, portanto a única coisa que eu tenho na cara é hidratante e bálsamo nos lábios. E normalmente para uma make-up rápida de dia a dia, tenho tendência a usar produtos que sejam mais cremosos ou que tenham uma aplicação mais fácil. Em termos de base não há grande diferença, a única grande diferença no meu ver é usar uma Beauty Blender é muito mais rápido do que usar um pincel. Há pessoas que discordam comigo, há pessoas que dizem que é mais fácil usar um pincel, mas eu na minha opinião acho que a Beauty Blender é muito mais rápida. Portanto o que eu vou fazer é aplicar a minha base, vou usar a da EX-1 que é a InvisiWare e vou aplicar na cara com a Beauty Blender, que esteja, claro, úmida. A minha está suja, mas é porque eu tenho usado, mas não esquecer sempre, quando usar uma Beauty Blender, pôr debaixo de água morna para ela inchar, que é como ela está, e tirar o excesso de água, ela fica meio molhadinha, úmida, o que ajuda a dissolver o produto e eu pessoalmente acho que faz com que fique com um acabado muito mais natural. O truque para espelhar com a Beauty Blender é não arrastar o produto, é com pacadinhas, portanto sempre assim, em toda a cara. Seguida eu vou passar para o corretor. Eu não preciso de grande correção, eu uso mais estes assim, que têm uma boa cobertura e tapam um pouco o que eu tenho para tapar, mas ao mesmo tempo iluminam. Vou usar este da Maybelline, que é o Instant Edge Rewind, e vou aplicá-lo na zona das olheiras, mas apenas não vou fazer grande ciência com ele, porque não vou fazer modelagem nem iluminação, porque é um look rápido, eu não preciso desse tipo de coisas, preciso apenas para ser um bocadinho mais acordada e a iluminação faz isso, muitas das vezes. E mesmo com a Beauty Blender, vou espalhar tudo isto. E é também por isto que eu acho que a Beauty Blender é super rápida, é porque estamos a espalhar a base e podemos logo aqui passar para o corretor e não temos que estar preocupada com trocar do pincel ou fazer isto ou aquilo, é só continuar a fazer com a Beauty Blender. E ela espalha tudo de uma maneira tão natural que parece que não temos nada na pele, ou quase nada, pá. A seguir, em vez de fixar a minha pele com pó translúcido, vou primeiro aplicar blushes. Isto porquê? Porque o que eu acho que é mais rápido para o dia-a-dia é blushes em creme. É só aplicar com os dedos e está feito. E portanto, eu tenho aqui algumas sugestões de blushes em creme que eu gosto muito. Primeiro, já falei dela em vídeos para trás, é o da Topshop e é o Cream Blush. Este é uma cor linda e é uma sugestão boa. Os da NYX, os Cream Blushes também, também são muito bons e fáceis de aplicar. Depois, uma opção um bocadinho mais cara é os sticks em blush, blush em stick da Chanel, que também são muito fáceis de aplicar e podem andar na carteira. É só aplicar na zona das bechechas e espalhar com os dedos. Mas por hoje, eu vou usar o da Topshop, porque é o mais recente e é o que eu estou mais apaixonada. Portanto, vou aplicá-lo mesmo com os meus dedos. Com este dedo sempre, porque é o mais soft. Se bem que nós na cara não temos que ter essa preocupação, é mais nos olhos. Mas o dedo que tem menos força é este, é o dedo anular. E portanto, com este dedo, vou aplicar. Vou sorrir um bocadinho e vou aplicar um bocadinho de blush. Mesmo com o dedo. Agora, claro que não podemos pôr para o primeiro, porque se aplicarmos para o primeiro e formos pôr o produto sem creme a seguir, não se vai espalhar tão bem. Não vai ficar um bocado empapado, porque estamos a misturar um pouco com o creme. Portanto, não fica a mesma coisa. Mas, como podem ver, é super natural e super fácil de aplicar. É só mesmo a pontinha do dedo, sorrir e aplicar. E não precisamos nos estar a preocupar com o pincéis nem nada. E isto é bom para o dia a dia. É bom haver poucos utensílios, diria eu. Porque assim podemos fazer esta maquilhagem não só em casa, mas nos transportes às vezes. Ou no escritório, sei lá. E agora, vou aplicar também um iluminador em creme. Neste caso, só tenho uma sugestão de iluminador em creme, que é o The Essence. É super barato. E é o So Glow. E este, vou aplicar nos topos das maçãs do rosto. Isto, o iluminador é uma coisa que a pessoa comum pode dispensar. Eu não dispenso iluminador, porque eu adoro iluminador. Mas é um daqueles passos que não é essencial. Mas pronto, como é em creme, é super rápido também. Portanto, para encostar, é só aplicar um bocadinho no topo das maçãs do rosto, por cima da zona do blush. Agora sim, vou fixar a minha cara com um pó translúcido. E para variar ou não, vou usar o Soap & Glory, o Unhack of a Blot, que é um dos meus favoritos. Nota-se claramente que ele já está com um buraco. E com um pincel bem fofinho. Tipo assim, este é o da Real Techniques. E é o Powder Brush, acho eu. É, yeah, Powder Brush. Portanto, vou fixar toda a minha cara. Para que não haja oleosidades. Que não precisamos. No meu caso, há sempre muita oleosidade. Se a pele em questão não for oleosa, eu até nem fixava, porque fica muito mais natural uma pele sem pó por cima. Claro que o pó tem sempre a vantagem de fixar a maquilhagem, portanto vai durar mais tempo. Mas para uma pele que é seca, a maquilhagem por norma dura sempre um bocadinho mais, porque não começam a sair oleosidades indesejadas, etc. Agora vamos passar para bronzer. Eu não dispenso bronzer, mas uma pessoa que não queira pôr um bocadinho de bronzer é assim, não vamos fazer uma modelagem no dia a dia. Queremos ser rápidos. Portanto, mesmo assim, eu poderia andar assim. No entanto, eu gosto de acrescentar um bocadinho de bronzer. E estes duas são super práticos, porque tem um blush e um bronzer. Portanto, para quem quiser usar o produto em pó, tem as duas coisas. Eu vou usar o bronzer só. Este é o kit Contouring Blush and Bronzer. da ELF, super barato. São muito bons. Isto tem a imitar uns produtos muito bons da NARS, que é o Laguna Bronzer que eu tenho, e o Orgasm Blush. E está uma imitação muito boa. Para quem conhece os produtos e sempre quis experimentar, isto é uma boa imitação, um bom dupe. E portanto, a cara está feita. Foi super rápido. Agora, para os olhos, tenho sugestões também muito rápidas. Sombras em creme. Os potes são a melhor coisa existente para pessoas que querem uma coisa rápida. Tenho várias sugestões aqui. Os da Maybelline, os Colour Tattoos. São super baratos. Compram-se no continente. São muito bons. Tem cores lindas. Esta é a minha favorita. É on and on bronze. Depois temos também uma sugestão um bocadinho mais cara, que é da MAC. Que são os Paint Potes. Este é o Soft Toker, portanto é uma cor base. Eu normalmente uso isto como primer. Mas eles têm várias cores e, portanto, duram mesmo muito bem. É só escolher uma cor que queiramos e aplicar a pálpebra. Outra sugestão muito boa são os da Oriflame, que são os Color Impact Cream and Shadow, que são assim também nestes potes. E eu gosto muito deste tom quase champanhe, que é o Beige Pearl. E, portanto, estes também têm várias cores e é só aplicar com os dedos. Super fáceis. E, por fim, outra sugestão também super barata são os da Elf. Eu adoro a Elf. Para quem não conhece a Elf, vamos fazer um bocadinho de pesquisa. A Elf é uma marca super barata e com produtos muito bons. E o Smart Spot também é muito bom dele. Mas para hoje eu vou usar o da Maybelline, o Color Tattoo 24 horas, que é, provavelmente, o que eu mais uso. Nota-se claramente já tem um buraco. O Dormiste. Mesmo com o dedo. E esta é uma cor super tipo bronzy e refletiva e é tão bonito. Fica tão bem, principalmente com olhos castanhos. Mas qualquer tipo de olho dá com esta cor. É uma cor super versátil. É aquele castanho bronze que fica muito bem em toda a gente. Pessoalmente acho, pelo menos. É tão fácil de aplicar. E para quem quiser um bocadinho mais drama, eu normalmente quero sempre um bocadinho mais drama. Vou aplicar também em baixo, na linha das pestanas. E por fim, vou aplicar rímel. Catrice, 3 horas e 59 ou 39. Super barato e espetacular. Por fim, antes de passar para os lábios, tenho duas sugestões para as sobrancelhas. Eu acho que a sobrancelha, no meu caso, é um essencial. As minhas sobrancelhas deixam muito a desejar. Coitadas, nem sequer se conhecem. Elas claramente não são sequer primas. Uma vem até cá, tipo, quase metade da testa. E a outra fica-se por aqui. Portanto, por muito que eu queira que elas tenham o mesmo formato. É mesmo da minha cara. Portanto, uma faz assim e a outra não. Portanto, elas, para além de serem tão diferentes, não têm quase pelo. Não têm credibilidade nenhuma. Eu pareço uma louca sem sobrancelhas. Portanto, eu acabo sempre por dispensar algum tempo para as sobrancelhas. Por muito pouco tempo que eu tenha, as sobrancelhas têm que ter sempre um arranjo mínimo. E, portanto, eu vou usar o meu Soap & Glory Archery, que é um lápis muito bom para as sobrancelhas. Mas, para quem tem uma boa sobrancelha, até de dizer, nem mexam. Quem quer só apenas dar um bocadinho mais de credibilidade e um bocadinho mais de cor, é o Gimme Brow the Benefit, que é um gelzinho com cor e tem pequenas fibras. Portanto, ao passarmos a escovinha, é uma escovinha muito pequenina. Portanto, passamos a escovinha pelas sobrancelhas. É quase como uma máscara, um rímel de sobrancelhas. Ele tem pequenos... É um género de uma mousse com cor, com pequenas fibras. Portanto, vai depositar as fibras na sobrancelha e vai preencher um bocadinho mais e vai deixar cor. E refiro-me para lábios. Tem algumas sugestões. Um batom que eu gosto muito de usar no dia-a-dia, que não é nem demasiado bold, nem demasiado forte, nem demasiado soft. É o Plumfold da MAC. É um batom, para mim, dia-a-dia, lindo. É um meio-termo. É um género de um cereja meio-termo. Mas não é matte, nem é glossy. É um meio-termo. O acabamento é luster. Portanto, ele tem cor, mas tem ao mesmo tempo um hidratantezinho e um brilhozinho. Fica muito saudável. É muito rápido de aplicar. Não precisamos de delinear os lábios, não. Quem é que tem tempo no dia-a-dia para delinear os lábios? Outra sugestão que eu tenho aqui são os batons da H&M, que são super baratos. Têm cores lindas, lindas, lindas. E são super hidratantes também. Podemos aplicar diretamente para os lábios e fica super bom. Mas para quem gosta de uma coisa mais glossy, quem gosta de aplicar um gloss, mas não gosta de dispensar a cor, estes da Maybelline, que são os Color Elixir. São glosses super brilhantes e apetitosos, mas ao mesmo tempo têm muita, muita cor. que é estranho porque normalmente os glosses acabam por deixar de ter cor, mas este não. É melhor eu mesmo aplicar este. Por que não? E tem um aplicador super bom, que é em biquinho e é fácil de aplicar. Não precisamos de delinear os lábios nem nada, porque é um gloss. E também tem imensa cor para um gloss. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma e que tenha tornado as vossas manhãs se calhar um bocadinho mais rápidas com algumas sugestões. Tentei dar algumas sugestões baratas e caras para qualquer tipo de carteira. E pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.